A Fabiana Lima Soares, mãe do Alexandre, está preocupada, pois ele saiu para vender picolé no sábado de manhã e até o momento não deu notícia. Fabiana, como é que foi a história aí do Alexandre? Como é que está? Você estava em casa quando ele saiu? Estava, eu estava em casa, né? Daí ele falou assim, mãe, eu vou vender picolé hoje. Eu falei, tudo bem. Daí ele foi vender, né? Até o entanto ele passou na casa da minha mãe, daí depois minha mãe falou que ele foi para a sorveteria. Aí chegou a tarde, ontem, umas seis e meia, malmena, eu liguei para o meu patrão, meu patrão falou que ele não tinha pegado o carrinho. Aí depois eu postei no Facebook, né? Deu, compartilhei, as pessoas falaram que viu ele três horas num torneio que estava tendo na Cidade Alta. Foi a última informação de ontem, né? Aí hoje ele ligou no telefone do meu patrão, aí meu patrão falou para ele ficar calmo e foi no lugar que ele tinha falado, que era lá no Bom Jardim, num campo. Aí chegou lá e ele não estava. Aí depois eu tive uma informação que ele estava aqui no Beira Rio, aí eu vim aqui e também ele não estava. Aí eu queria se alguém tivesse uma informação ou se ele estiver assistindo, para poder ele entrar em contato, que eu não vou brigar com ele, eu só estou preocupada e quero saber onde ele está. Fabiana, você teve uma informação que ele estava aqui no bairro Beira Rio, inclusive ele pegou o telefone de um lavador aí para fazer uma ligação, né? Isso. Aí tive informação que ontem à noite ele também estava aqui no campinho, aqui atrás do Crais, né? Mas uns dois meninos, eles estavam em três mais ou menos, né? Aí hoje a última informação que eu tive é que ele estava a pé, né? Ele está de moletão cinza e camisa cinza. Quantos anos tem o Alexandre? Ele tem 13 anos. Fabiana, e o telefone de contato, quem viu o Alexandre poder entrar em contato com você? 985-01-9220. 2-20.